Muito bem, meus amigos, como vocês sabem, começou a campanha eleitoral em todo o Brasil e eu vou começar uma série de vídeos fazendo uma reação horário eleitoral e comentando um pouco aí sobre cada candidato. Vou começar, claro, pela cidade de São Paulo, nossa querida cidade de São Paulo, com o Arthur Duval 51, né? Já que ele não tem tempo de televisão, eu aproveito cada vídeo pra falar um minuto dele. Então, vamos começar? Vamos lá. Quando uma preta ou um preto disputam uma mesma vaga com o branco, possuindo as mesmas qualificações, na maioria das vezes escolhem o branco. Isso precisa mudar, pense nisso. Agora, quem escolhe é você, Orlando Silva 65. Que bizarro, velho. Colocaram a cara do Orlando, aí preto, aí o preto vira prefeito do... Que bom. A mensagem que eles querem passar na primeira propaganda eleitoral não é nenhum tipo de programa, não é nenhum tipo de proposta, não é apresentação do candidato. É só falar que é pra votar nele porque ele é preto. Essa gente ainda acha que combate racismo com isso. É justamente o oposto. Você só acirra os ânimos e aumenta o racismo quando você coloca o critério único e exclusivo pra escolha. Existe racismo no Brasil? Existe, óbvio. Todos nós concordamos. A maneira de combater o racismo é o quê? É utilizar o tempo de televisão da prefeitura pra falar pra votar no prefeito preto, né? Ou seja, se eleger um prefeito de São Paulo uma pessoa preta, automaticamente acaba o racismo. Forçação de barra, hein? Forçação de barra. Podia fazer melhor, hein, PCdoB? Vamos lá. O prefeito que São Paulo precisa. Meu nome é André Mataraço. Eu já fui ministro, embaixador, secretário estadual e fui o segundo vereador mais votado de São Paulo. Cumpri meu mandato do primeiro ao último dia. Eu também fui secretário de subprefeituras e fui subprefeito da Sé. Eu conheço essa cidade como a palma da minha mão. Conheço os problemas e as necessidades das pessoas, pois toda a minha vida eu me preparei pra ser prefeito. Por enquanto, o que eu peço é que você me conheça melhor. Veja o que eu já fiz e o que eu penso. Mas, principalmente, o que eu vou fazer pra São Paulo voltar a ser São Paulo. Meu nome é André Mataraço. Bom, o Mataraço todo mundo conhece, né? Tenta ser prefeito de São Paulo desde que eu me entendo por gente. Tentou... Deu uma cutucada ali no Covas, né? Porque falou... Cumpri meu mandato os quatro anos, né? Basicamente falando que o Dória abandonou no meio, assim como o Serra. O que é engraçado também porque o Mataraço sempre foi do PSDB e nunca se posicionou publicamente, nem contra quando era do PSDB, né? Nem contra o Serra, que largou, nem contra o Dória, né? E aí ele basicamente utilizou a propaganda dele pra mostrar a experiência dele na vida pública. O que eu não sei se conta muito na prática, porque cada vez mais o fato de você ter passado a vida inteira na política conta pontos negativos, né? Pra população no voto final. Vamos ver as próximas. Jossi Hoffman Jossi Hoffman Jossi Hoffman Jossi Hoffman Eu não conheço, eu sou Jossi Hoffman Olá pessoal, tudo bem? Eu sou aquela moça de sobrenome bem difícil. Então, pra facilitar a conversa, você pode me chamar de Jossi. Jossi que nasceu no interior do Paraná, que morou em todas as regiões brasileiras, mas que se identificou de cara e de coração com São Paulo, a cidade que não para. A Jossi de hoje é a Jossi de sempre, que não abandona os seus princípios, que enfrentou o Lula e o PT, que é contra o toma lá da cá e que jamais apoiaria a proteção de filhos, de quem quer que seja, investigados em esquemas de corrupção. A Jossi, que como tantos brasileiros e brasileiras de São Paulo, acredita que uma cidade com o tamanho e a importância da nossa não merece prefeitos tão mediatos. Eu sou essa, a Jossi que não cansa, a Jossi que não para, a Jossi que tem coragem, disposição e determinação pra dar conta do recado. Muito prazer. Uma hiperprodução aí da Jossi, né? O tempo do PSL é um tempo grande, né? Uma das maiores bancadas da Câmara. Realmente, o fundo eleitoral faz uma grande diferença na hora de você fazer propaganda partidária, né? Ela basicamente utilizou o tempo dela pra primeiro se apresentar, né? Que é normal, os candidatos estão primeiro a tempo de televisão. E depois, pra mostrar que ela mesmo não sendo de São Paulo, merece o voto dos paulistanos, né? Uma tentativa de tirar essa imagem que ela tem negativa, né? De não conhecer a cidade, de não ser da cidade. Que é fato, né? A Jossi não conhece as regiões de São Paulo, né? Ela colocou ali umas imagens cumprimentando o pessoal na feira e tal. Uma tentativa de parecer mais conhecedora da rua, da cidade de São Paulo. Mas todo mundo sabe que o problema não é ela não ser da cidade de São Paulo. O problema é ela não conhecer a cidade de São Paulo, né? Como diria o professor Marco Antônio Vila, se larga lá no Isapopimba, não sabe voltar. Se larga na cidade e tira dentes. Larga lá no Grajaú, não consegue pegar o ônibus de volta. Gente, nessas eleições, eu me apresento não para pedir uma nova chance, mas para pedir uma chance para São Paulo. Em 2012, fui candidato... Que autoestima da porra, hein? Não estou te pedindo uma chance, estou pedindo uma chance para São Paulo. E outra coisa, ele botou CR10, agora o Celso Samano virou Cristiano Ronaldo. Errou! Muito bom! Você é burro? Que coisa absurda! E o eleito foi o Haddad, considerado o segundo pior prefeito de São Paulo. Concorri de novo em 2016. E o escolhido foi o Dória, que abandonou a cidade. Agora me respondam. São Paulo melhorou com o PT? Melhorou com o Dória? O que São Paulo precisa é de um prefeito que tem apoio do presidente da república. Eu sou esse candidato. Depois de cuidar de você com o... Ou seja, o candidato que São Paulo precisa é um cara que é um apadrinhado político do presidente da república. Essa grande qualidade que ele tem para vender, ele realmente está insistindo muito nesse apoio ao Bolsonaro. Ele está fiando a candidatura dele, única e exclusivamente no apoio do Bolsonaro. Apostando que, dessa vez, não vai ser o cavalo paraguaia. Consumidor, eu quero, junto com o Bolsonaro, cuidar de todos os cidadãos. Agora, chegou a nossa vez. Até a musiquinha, até o jingle dele, ele botou. Tem Bolsonaro o apoiando. Meu Deus do céu. O cara não apresenta zero conteúdo. O cara não quer... Eu fui derrotado nas últimas duas eleições e agora eu estou com o Bolsonaro. E é isso. Votem em mim. Olá, São Paulo. Em março desse ano, a Covid-19 parou o coração da América Latina. Parou a cidade de São Paulo. Parou também, e para sempre, o coração de muita gente. Eu não poderia, nesse momento, nesse nosso primeiro encontro, deixar de me solidarizar com todos que perderam um ente querido para a pandemia. Que Deus dê a vocês compreensão e a força para superar esse momento tão difícil. E aos que arriscam suas vidas para salvar outras vidas, a nossa mais profunda gratidão. Há cidades, em outros países, que logo no início da crise, adotaram medidas mais rigorosas e, com isso, evitaram milhares de mortes. Eu não vou aqui julgar ninguém. Mas vocês, tenho certeza, saberão fazer o seu julgamento. De qualquer forma, a pandemia nos mostrou a importância de se resgatar valores como o da solidariedade, da compaixão e do respeito pelo próximo. Valores tão necessários para uma sociedade mais justa, mais igual e com muito mais oportunidade para todos. É com esse espírito que eu irei conduzir a Prefeitura de São Paulo. Tudo mudou e o papel da Prefeitura também tem que mudar. E vai mudar. Quem me conhece sabe. Aqui tem palavra. É, o Márcio França escolheu um tom sóbrio, sem hiperprodução, apesar dele também ter uma boa fatia de fundo eleitoral e partidário. Apostou aí na solidariedade, né, nas famílias numa pandemia. Deu uma cutucada no Dória, né, falar que aqui tem palavra, né, do Dória ter repetido várias vezes que ia ficar na Prefeitura e não ter ficado, que foi uma coisa que ele bateu muito nos debates para o governo do Estado de São Paulo. Não se preocupou muito em se apresentar, ele sabe que todo mundo conhece ele depois da campanha contra o Dória, em 2018, e fez um discurso genérico, politicão, né, uma sociedade mais justa, mais oportunidades para todos, sem dizer o que realmente importa que é o meio para se chegar nesse objetivo. Mas de todo, não é uma propaganda ruim, não. Pessoal, estão usando o teu dinheiro para fazer essas propagandas políticas todas. Eu sou o único candidato que abriu mão desse privilégio. Vem agora para a minha live no canal do YouTube Mamãe Falei, que eu vou te contar as propostas que vão mudar a sua vida. Eu sou o Arthur Doval, 51. Já acabou já a propaganda do Arthur. Ah, eu tô rindo, mas é de tristeza. Eu tenho, eu tenho tipo 10 segundos na televisão, mas pelo menos assim, os 10 segundos ele já usou para chutar o balde, ó. Tá todo mundo usando o fundo eleitoral, menos eu. Não tem produção nenhuma. Começa falando, pessoal, é muito bom. É um cara espontâneo, né, nosso pequeno anão marombado. Não usou, usou-se por pouco tempo para chutar o balde de todos os outros candidatos. Gilmar Tato é 13! Cresci na periferia de São Paulo, na Capela do Socorro. Talvez você ainda não me conheça, mas com certeza conhece o meu trabalho. Gilmar Tato foi secretário de Marta e do Haddad. Criou programas que mudaram a vida do paulistano. Bilhete Único, o Vai e Volta, o Passe Livre do Estudante, fez os corredores de ônibus e trocou a velha bolacha seca por comida de verdade na merenda escolar. Se você conhece o Bilhete Único, os corredores de ônibus, o Vai e Volta, as ciclovias, você conhece o trabalho de Gilmar Tato. Nós já provamos que dá para governar junto com o povo. E é isso que eu vou fazer. Devolver a cidade para as pessoas. E trazer de volta os projetos vitoriosos do PT, que transformaram a vida de milhões de paulistanos. A prefeitura está cuidando todo mundo. Dinheiro tem. Precisa gostar do povo. Eles tiram... Gostei muito desse discurso, né? Tem dinheiro, gente, sobrando. É que os prefeitos não gostam do povo. Então eles não liberam o dinheiro, né? A gente acabou de passar numa pandemia. Vamos viver uma das maiores recessões econômicas aí da história. Mas dinheiro tem. O que falta é o prefeito gostar do povo. Que todos os outros são malignos e não querem repassar todo esse dinheiro do povo, né? Outro discurso que ele aposta bastante, claramente, no assistencialismo, né? No Estado como pai. A prefeitura precisa cuidar das pessoas. Um discurso, aliás, muito parecido com o do Crivella. Ele também se elegeu muito com esse discurso da prefeitura mãe, né? Do Estado babá, de cuidar das pessoas. E também, né? O PT, como já foi governo, está se aproveitando dos programas, né? E dos gastos que a prefeitura já fez na sua época, né? Então o Tato vai, muito provavelmente, aproveitar programas da gestão Marta, da gestão Haddad para tentar resgatar na memória dessas pessoas o uso desses programas. Muitos deles existem até hoje. para pegar o voto de quem apoia o PT, né? Já deixa muito claro, né? De Marta até 13 e tal, aparece o Lula. E de quem utiliza esses programas, né? E os benefícios? O PT dá os benefícios. Se chama... É 13! Há pouco mais de um ano atrás, eu vim ao Washington, capital dos Estados Unidos, para assinar um contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para investir um bilhão de reais na saúde de São Paulo. Reformar hospitais, UBS, examas, melhorar mais de 150 equipamentos de saúde, a maioria na periferia da cidade de São Paulo. Saúde sempre foi para a idade na nossa gestão. Só que eu jamais poderia imaginar como isso seria decisivo. Uma emergência global. Em razão do vírus. Pandemia da vida. Diante de uma tragédia como essa, 34.177 novos casos. Enfeitar a crise do coronavírus foi e continua sendo um desafio permanente. São Paulo foi à luta e deu o exemplo. As coisas não estão resolvidas, mas a cidade mostrou mais uma vez a sua garra e a sua solidariedade. O Covas realmente não entendeu nada, né? Ele está apostando no que tem de mais velho, assim, de marketing, de propaganda política, que é, primeiro, uma hiperprodução, né? 5 milhões de fundo eleitoral já caíram na conta dele, né? Então, só daí a gente já vê de onde vem o dinheiro. Começa com ele indo para Washington, pegar dinheiro no BID. Assim, o povo não sabe o que é BID. Ah, mas não é bom quem mostrar um bilhão para a saúde? Se isso não se traduz em um bom serviço na ponta, como não se traduziu nas principais regiões da cidade de São Paulo, não adianta nada você jogar um número assim. E ainda se colocar dentro de terno e gravata, né? Um cara sério. É exatamente o oposto disso que as pessoas buscam. As pessoas buscam autenticidade. Aqui está muito claro que ele está montado, né? Uma hiperprodução. Ele começou falando de saúde porque ele viu numa pesquisa que a maior preocupação das pessoas é saúde, mas não tem nada na história dele que justifique uma preocupação pessoal com saúde, né? É um negócio que não dá liga, né? É montado. É um projeto de marqueteiro. Nós estamos fazendo a nossa parte. Serão oito novos hospitais. Ainda mostra ele entrando num carrão, assim, o que também não tem nada a ver. Não tem problema. Estou falando que tem algum problema. Ele, quer dizer, nesse caso tem problema porque não é dele, né? É da prefeitura. Mas ele está lá usando o dinheiro público da prefeitura para ter o carro oficial, como ele tem e usa. E aí ele de terno e gravata, todo fino, entrando no carro. Que idiota? Que marqueteiro tirou que isso aí vai pegar bem com o povo, né? O cara chegar e entrar no carrão. Para que essa imagem? As equipes de saúde, os médicos, os enfermeiros, os agentes comunitários foram heróis. A população vem colaborando em sua maioria. São Paulo é essa força, essa história de superação e de luta. A minha vida inteira é dedicada à política. Tenho prazer em fazer o que eu faço. Eu me dedico, me sinto preparado e gosto de ser prefeito. Assumir um compromisso com 12 milhões de pessoas que vivem aqui na nossa cidade. Dedicar a vida inteira à política também não é uma coisa que pega bem nos tempos de hoje, né? E ainda ele coloca gosto de ser prefeito e me sinto preparado. Você mesmo se sentir preparado não quer dizer nada, né? Porque eu posso me sentir preparado para ser astronauta, né? Para ser, sei lá, orientar uma pesquisa de microbiologia. Não significa que eu estou preparado. Uma coisa é você mostrar a qualificação, né? Seja com feitos, seja com diplomas, títulos. Ou mesmo com alguém que é respeitado na área e que reconhece o seu valor nessa área. Outra coisa é você mesmo dizer que se sente preparado, né? Também não cola. A cidade é a minha obrigação. Três, quatro dias que eu comecei a me tratar de uma infecção. E descobri que eu estava com câncer. É um soco na cara. O que aconteceu? Não adianta ficar parado lamentando as dificuldades que a vida coloca diante da gente. O trabalho e a solidariedade de tantas pessoas têm sido muito importantes para mim. A diversidade? Não. Não me venham falar em adversidades. Diante dela, só três atitudes possíveis. Enfrentar, combater e vencer. O meu avô e o meu filho são as minhas maiores inspirações. Bom, agora ele... Agora eu acho que nesse ponto da campanha ele está apostando numa coisa que dá certo. Que aumentou inclusive, e ele deve ter esses dados, a popularidade dele entre as mulheres. Que foi o fato dele passar por um tratamento de câncer. Você vê uma coisa que eu acho esquisito, mas claro, que na hora de assistir o povão mesmo não percebe. Que a imagem dele com o filho no meio do tratamento é uma imagem boa. Ou seja, ele já estava pensando em utilizar aqueles takes para a campanha. O maluco no meio do tratamento do câncer já é realmente um político profissional. Falou, pô, tive um câncer aqui, o que eu vou fazer? Vou me tratar? Preocupar com a minha saúde, da minha família? Não, vou gravar para já acordar para a campanha eleitoral. Se eu sobreviver, é bom pausar depois. O negócio realmente de quem é político profissional. E aí tentar utilizar a popularidade do Mário Covas. Uma coisa que ele usou a vida inteira. O Bruno em si nunca teve nenhum grande feito. Não era um mau deputado federal. Conheci ele quando ele era deputado federal. Não era um mau deputado, mas não tinha nenhum grande mérito próprio para se eleger a não ser o sobrenome. Sempre se elegeu muito nas costas do nome do avô. Eu estou bem, saudável, fazendo o meu tratamento. Cada dia melhor que o outro. Ter enfrentado a morte cara a cara me mostrou o receio que as pessoas têm de perder a vida. Se eu estou vendo de tudo que os médicos me recomendam para poder melhorar a minha saúde, como é que eu também não vou fazer a mesma coisa que os médicos me recomendam para poder ajudar a saúde da população? E a cidade de São Paulo entendeu que havia... Com certeza os médicos recomendaram diminuir a frota de ônibus e bloquear as vias para aumentar o trânsito, aumentar o uso de transporte público e fazer rodízio todos os dias. Proibir as placas dos carros todos os dias. Com certeza isso foi recomendação médica para as pessoas utilizarem menos o carro e se aglomerarem mais no metrô e no ônibus. Com uma frota menor e também com o horário reduzido de estabelecimentos comerciais, que também faz com que as pessoas se concentrem mais dentro desses estabelecimentos em um período menor de tempo, porque você não está diminuindo a demanda. Você só está restringindo o horário da oferta. Tanto que o próprio Bruno Cobas, não do horário do estabelecimento comercial, mas do rodízio e do bloqueio de vias, voltou atrás e reconheceu que foi um erro. Então, para quem diz seguir os cientistas, a saúde, a medicina, essas medidas práticas aí parecem bastante desastrosas. A vida vem em primeiro lugar. Para que a gente pudesse montar os hospitais de campanha, para que a gente pudesse entregar oito novos hospitais. E como prefeito, eu sei que eu posso ajudar os 12 milhões de paulistanos e mais do que isso, a população mais necessitada. Temos pouco tempo e muita coisa para te falar. Acesse sabaratrinta.com.br e entenda como a gente realmente pode transformar a vida das pessoas aqui em São Paulo. Felipe Sabará, trinta! É bom, a propaganda do Sabará é basicamente uma música feliz e com ele sorrindo. Cada um com as suas estratégias, né? Bom, meus coleguinhas, este foi o vídeo de agora. Não dando nem para falar de hoje, porque estão lançando mais de um vídeo por dia. Vou fazer sobre outros horários de outras cidades. E aí vou lançando aí conforme... Aliás, peçam também, né? Você é de determinada cidade? Quer que eu comente aí o horário eleitoral da sua cidade? Manda aí. Quer que eu comente também de vereadores? Manda aí da cidade que vocês querem que eu comente o horário eleitoral de vereadores. Que aí a gente faz aqui no canal. Beleza? Um abraço e até mais. Arthur 51, prefeito da cidade de São Paulo. Obrigado. 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 Obrigado.